Falou tudo o que queria? Então tá bom, vai com Deus agora, vou seguir minha vida Então aproveita que você tá em pé E anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque tá esperando ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade Nesse teto não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu tento tirar esse peso da minha língua Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi tarde Então aproveita que você tá em pé E anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque tá esperando ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade Nesse teto não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que faz tempo que eu tento tirar esse peso da minha língua Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi tarde Eu te desejo amor mas não comigo Que passe alguém na sua língua e te apaixone logo E logo você nem lembra que eu existo Foi tarde 3 da manhã chega a mensagem daquelas que chega a ser sacanagem O golpe clássico da madrugada O golpe clássico da madrugada Que cai a gente a roupa e a vergonha na cara Eu não devia responder Mas oi já foi Na troca de mensagem Cê digitando eu traduzindo a malandragem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não mas o meu dedo os querem vem Vem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não mas o meu dedo escreve vem 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 3 da manhã chega a mensagem Daquelas que chega a ser sacanagem O golpe clássico da madrugada Que cai a gente a roupa e a vergonha na cara Eu não devia responder Mas oi já foi Na troca de mensagem Cê digitando eu traduzindo a malandragem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não mas o meu dedo escreve vem Vem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não mas o meu dedo escreve vem 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 Vai Junho da PF Já 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 Vai Vai Olha a seriedade Olha a seriedade Cuidado Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou com aquela música deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí Esse foi eu outra Jorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o chão de ser louco Tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê lembra Eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê nem peça Me grita Até a próxima vida Mas se liga Vai Até a próxima vida Mas se liga E tem cor se liga aí ó Vem Ô saudade Vem Me ligar Eu tô na torcida Deixa o seu top doido Deixa Eu sou hoje Me ligar Chama na barra do comandante E do maluco Chama na barra do comandante Chama na barra do comandante Chama na barra do comandante Como é, menino Esse foi eu, outra noite Onde? Desfimilha pra que só é bom Maranel Oh, maguinho Chorei na calçada dela Sei não, viu? Só tinha uma mensagem assim, ó Cê é louco Pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo Vem, até a próxima vida Mas se liga Se der pra esse doido, aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der pra esse doido, aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Vem a finadinha, velho Até a próxima vida Marrendo o dedo, mano Nossa, que grande Parece o do Vaguinho Ah Me liga Me liga Magna Me liga Me liga Chega o avião Chama a lavada, o comandante Julinho Isso é broma Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Ela não pensa não, amor É Cacimê 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 Qualquer pessoa apaixonada Vem com a sangue surda É capaz de aceitar Conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia Aquele dia Que você Me olhou A separação Desse Para Avalorado Eu carente De amor Nada pude fazer Você soube fazer E ficou Eu comecei a gostar Mas eu iria te amar Me deixou Me deixou Eu vou no tempo Pra te tirar Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você De não me engança a sofrer É É É Quem gostou do show Natazinho da Gritinha aí? É Ah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto